Eu e minha mãe abandonados por meu pai E eu sabia que ele voltaria um dia Continuei espalhando mentiras por toda minha vila No fundo acreditava na volta do meu pai que minha mãe salvaria Só queria manter minha mãe viva Era por isso que eu mentia Se eu mentisse eu sabia que seu espírito se fortaleceria Mas ela se foi, tão sozinho eu fiquei Eu me chamo, sou rei de uma coisa, eu sei No fim todos irão se lembrar, aquele que salvou essa vila Toda mentira dita a verdade será, até eu ser um bravo Guerreiro do mar Na chegada de um garoto com um chapéu de palha Uma meia sacaia, você tem que acreditar Não vou cometer tantas falhas Me une ao bando dos chapéus de palha Comparado a vocês eu não sou nada Vivemos tanto nessa jornada Eu posso até não saber lutar Mas sua decisão eu não posso aceitar O Mery eu não vou abandonar Então eu vou lutar por ele Então Luffy eu proponho o duelo Se você vencer pode ficar com o Mery Mas se eu vencer eu que fico com o Mery É minha escolha, é isso que eu quero Eu cometi Erros não posso negar Mas não posso aceitar Um companheiro abandonado Muito prazer, meu nome é Sogeki Amigo do Sobe com Perú leal Junto do bando eu sou o Verabim Até em fogo na bandeira do governo mundial Sei que no final Você sobreviveu a cada batalha E você sempre será um chapéu de palha Por dois anos eu treinei E fortifiquei Eu o Sobe é tão poderoso Não vou mais ser medroso Foi pelo bando e meu capitão Despertei o raquim do observação Cada história falsa se realizará Porque eu sou um bravo Guerreiro do mar 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 Amém.